Pessoal, após a irmã de Deolane fazer um barraco no bar e acabar passando muita vergonha, a irmã de Deolane, visivelmente bêbada, acabou parando no hospital. A irmã de Deolane, no dia 28 do 11, acabou indo comemorar a vitória do Brasil em um bar que é muito conhecido dela e da sua família. Mas, visivelmente, ela ficou um pouco alcoolizada e, por isso, acabou causando uma briga entre ela e outras pessoas. Isso porque a irmã de Deolane acabou tentando debater sobre política e, a todo momento, diz que as pessoas não gostavam do apoio que ela dava para o político que ganhou as eleições, mas que, na verdade, eles eram todos idiotas. E ela é uma pessoa estudada e pós-graduada e que tudo que ela tem foi com muita luta. Inclusive, a irmã de Deolane acusou as pessoas que estavam ali no estabelecimento de ter chamado ela de favelada. Ela diz que a favelada tem um apartamento de um milhão de reais e que ela sempre vai lá todas as vezes que ela sente vontade. E que ela come e bebe com o dinheiro dela e ela não pede nada para ninguém. E Deolane, no bar, a todo momento, quis causar uma briga dizendo que queria debater sobre política. Até mesmo com pessoas que pareciam ser bem conhecido dela e que gostava dela, mas que não compactuava com a mesma ideologia de política. E, por causa disso, ela ficou bem revoltada. Isso porque parecia que ela estava meio alterada. Mas, depois de tudo isso que aconteceu, os ADMs de Deolane fez uma nota de esclarecimento dizendo que no dia 28, Daniele Bezerra sofreu ataques em um estabelecimento onde ela estava comemorando a vitória do Brasil. Com sinais de agressão e muita balada, foi levada para atendimento no Hospital São Camilo e está em observação. Pois essa nota de esclarecimento, parece que as coisas ficam meia duvidosas. Isso porque, no vídeo, ela mostrava que estava um pouco embriagada e, a todo momento, tentando discutir com outras pessoas. Mas, já na nota de esclarecimento, disse que, na verdade, ela foi atacada e agredida. Logo depois, os ADMs de Deolane postaram a foto de Daniele dizendo As pessoas acham que tudo é marketing. Não gostaríamos de vir expor isso. Mas, segue a foto da Daniele em observação no hospital. Vamos continuar desejando muita energia positiva para ela. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam sobre o vídeo. Se gostou, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos que virão. E ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos que virão.